Oh yeah, é Matheus LS Mais uma noite insana, mais uma noite que virei Louca e virado, enchapado outra vez Meu coração pede pra parar, mas me desculpe, mas não dessa Vira a noite insana, com essas donas é perigo Joga a fumaça pro alto, que hoje é pipoca, eu nasci Já tô cansado de viver nessa vida de rotina Vida no povo e já era, porque hoje é só a pena Vixe, demorou, só quero paz e amor Quero curtir com as donas, a noite apenas começou E que se for dos inimigos que querem me ver lá no chão Hoje é só carro zero e dinheiro na mão Que hoje é sexta-feira, dia de rolê na city Hoje é som topado com essas donas sem limite Só o whisky e chandon, acende um do bom Porque depois tem fight debaixo do edredom Que hoje é sexta-feira, dia de rolê na city Hoje é som topado com essas donas sem limite Só o whisky e chandon, acende um do bom Porque depois tem fight debaixo do edredom A Dalila já me ligou, avisou que hoje vai trovar Se chama Manuela e vai dar conflito Essas mina tocam o terror, não brinca em serviço Tá valendo o jogo, se tome é checkmate Isso é novo, vixi, nós toca o terror Meu coração tá vagabundo louco pra fazer amor Só colado na top, minha mente tá insana Vou jogar mais um ano na mente pra ficar da hora Viver bem, essa é a meta sem pisar em ninguém Dar vários passos pra frente, dar o melhor de mim Prosperidade pros parceiro que colar do lado Insanidade pra essas donas que no frevo invade Já to cansado de viver dessa vida de rotina Me dá meu golpe, já era porque hoje é só Adena Vixe, demoroso, só quero paz e amor Quero curtir com as donas, a noite apenas começou E que se for dos inimigos que quer me ver lá no chão Hoje é só carro zero e dinheiro na mão Hoje é sexta-feira, dia de rolê na city Hoje é som topado com essas donas sem limite Só o Whisky Chandon, acende um do bom Porque depois tem fight debaixo do edredom Que hoje é sexta-feira, dia de rolê na city Hoje é som topado com essas donas sem limite Só o Whisky Chandon, acende um do bom Porque depois tem fight debaixo do edredom E aí O Whisky Chandon, acende um do bom O Whisky Chandon, acende um do bom